Carolina Gente que nunca dançou Nesse dia quis dançar Só por causa do cheirinho Todo mundo tava lá Carolina 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 Foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançava Carolina O xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina 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 E no fim também cheirava Carolina Aí chegou o dono da casa O dono da casa chegou com a molesta Chamou a atenção de dona Carolina Dona Carolina, venha cá O povo anda falando aí Que a senhora tem um cheiro diferente É verdade? Pô, não é disso não A invenção do povo A invenção do povo É que senhor Então dá licença Carolina Carolina Eu quiser estar por lá Carolina Pra dançar com o Tico Xote Carolina Pra eu também dar luxurinho Carolina E fungar no teu cangote Carolina E fungar no teu cangote Carolina Lá, 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 Obrigado.